Fraternais, saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso vídeo 116, centésimo, décimo sexto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda! E sim, para você que já é assinante aqui do nosso canal, deixe aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo até o final. E dando prosseguimento a esta nossa caminhada, inspirado nos Arcanos Maiores do Tarot, hoje especificamente falaremos inspirados no Arcano de número 16, o décimo sexto Arcano do Tarot, que é a Torre, o Arcano da Queda. E exatamente por estarmos sob a inspiração, a égide do Arcano da Queda, que falaremos sobre os sete principais anjos da demonologia, os sete anjos caídos, as sete forças e os sete nomes que devem ser evitados, bem como quais são as suas principais correspondências dentro da demonologia, e o porquê e como eles se posicionam no que nós chamamos de árvore da vida da morte. Para você que chegou no nosso canal agora, recomendo que assista o nosso vídeo sobre magia da mão esquerda e também os nossos vídeos sobre Kabbalah, em que explicamos como as forças angelicais do hebraico Malak, do grego Ângelos, essas forças, que são personificações da energia divina, elas se posicionam tanto acima como também se posicionam abaixo. Quando estão acima são o que nós chamamos de energias angelicais, de personificações do divino, e quando estão abaixo constitui o que nós chamamos de forças demoníacas. Portanto, recomendamos estes vídeos. Mas vejamos que a árvore kabbalística da vida, caso você não conheça, dignos, está posicionada exatamente aqui. Este gráfico vai exatamente expressar as energias tanto ascendentes quanto descendentes, a face luminosa e também a face mais trevosa, oculta, nebulosa das esferas de manifestação do próprio divino. E quando essa árvore está posicionada para baixo, quando nós observamos a face oculta, nós temos para cada uma das esferas da árvore da vida uma força negativa específica. E começando aqui de Tíferis, nós vamos aqui posicionar as sete forças fundamentais. Quais são os sete demônios ou os sete nomes que devem ser evitados? Número 1, Samael. Número 2, Lilith. Número 3, Azazel. Número 4, Mamon. Número 5, Leviatã. Número 6, Belfegor. E número 6, Lúcifer. Ou seja, nós temos aqui as principais forças, as sete forças principais, que devem ser evitadas por ocasião de invocações astrais, por ocasião de nomeações de objetos, de seres, sejam estes humanos ou não humanos. Vejamos, dignos, que Samael significa veneno de Deus. Esta etimologia, Sama, de veneno, e El, de Deus. Nós estudamos, quando nós falamos sobre anjos, pacto com anjos, e fizemos outros estudos em nosso canal, que sempre que nós temos, nesta tipografia etimológica, esta partícula El, ao final, que ela significa Deus. Sama é veneno e El, Deus. Então, portanto, Samael é veneno divino ou veneno de Deus. É uma força demoníaca. Que vai estar associada à gula. Também está conectada muito com o que chamamos, no Talmud, de anjo da morte. O décimo terceiro arcano do tarô, por associação. A segunda força que deve ser evitada, no princípio, nos estudos, nas práticas cabalísticas, é Lilith. Lilith está associada a um outro pecado capital. Vejamos que cada um destes demônios possui um pecado capital. Está associado à luxúria, que é a sensualidade. Nós já verificamos aqui como localizar, na palma das mãos, a linha de Lilith, que, em suma, é uma linha na horizontal, uma linha deitada dentro desta área, que é a área de Vênus, que vai falar sobre a lacívia, sobre a conexão com as forças mais do sexo, de maneira descontrolada. O arcanjo seguinte é Azazel, que, lá no Antigo Testamento de Moisés, no Pentateuco, o mosaico, está conectado com as forças do bode expiatório. Ou seja, Azazel simboliza, propriamente, dignos, aquele ser que expiava os pecados, sobre o qual recaía, propriamente, as mazelas, os pecados e os castigos. Ele vai se contrapor ao Cordeiro de Deus. Se você já foi à missa, por exemplo, já teve oportunidade, na missa católica, de fazer aquela invocação. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, livrai-nos do mal. Ou seja, Agnus Deico e Tolis Pecatamundi, Miserer Erenobis. No latim, Agnus Deico e Tolis Pecatamundi, Miserer Erenobis. Então, são aspectos invertidos desse Cordeiro Divino. É o espírito de Azazel, que também deve ser evitado. Azazel está conectado com o espírito da ira, na face oculta da árvore da vida, conectado ao arcano 16 do Tarot. Maimon, ou Mamon, está associado à ganância. É um deus gigante, conectado às gavernas. E justamente vai estar expresso também nas palavras de Jesus, quando ele fala que não se pode adorar a Deus, seguir os princípios divinos, e ao mesmo tempo se conectar com Mamon, ou com Maimon, que é a conexão à energia da ganância. O de número 5, Dignus, é Leviatã. Leviatã está conectado com a inveja. Depois, em Beuferro, que significa a preguiça, ou está conectado com a preguiça, que é também um outro pecado capital. E, por fim, o próprio Lúcifer, que é, podemos dizer, uma das energias principais da própria demonologia, que está conectado com o ego, ou, propriamente, está conectado com o orgulho. São estes os sete principais pecados capitais, os sete demônios, ou as sete forças demoníacas, que podemos dizer, em suma, serem personificações daquilo que há de mais sombrio, de mais negativo, de mais nefasto, em nosso próprio ser. As energias demoníacas são, simultaneamente, forças cósmicas, forças arquetípicas, e também forças internas com as quais devemos lutar. Nominalmente, nós podemos posicioná-los assim. A luxúria, a ira, a ganância, a inveja, a preguiça, o orgulho e a gula são as principais forças demoníacas manifestas dentro e fora de todos nós. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 117 Paz Profunda.